A imagem do corte profundo é tão forte que foi preciso nublar. A mulher foi atingida por uma barra de ferro e levou 42 pontos. Está internada em um hospital de Mara Rosa, cidade a 350 quilômetros de Goiânia. O autor dessa tentativa de feminicídio é o ex-companheiro da mulher. O casal brigou porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. E ele não pensou duas vezes e acertou a cabeça da mulher com vários golpes. O filho do casal estava em casa e tentou impedir que a mãe fosse agredida, mas também foi ferido. Ela precisou ser submetida a um procedimento cirúrgico e precisou levar 42 pontos na cabeça. Ela está em estado estável. O homem fugiu, mas foi preso dois dias depois. O indivíduo estava foragido e após serviços de inteligência da Polícia Civil, nós identificamos, localizamos o autor e hoje realizamos a prisão dele. Ele está à disposição do Poder Judiciário para julgamento.